Os sintomas podem se sobrepor, mas sabemos que menos de 60% das crianças terão febre. Os sintomas mais prevalentes vão ser a dor de garganta e a tosse seca, a dor de garganta em crianças maiores e crianças menores com hiperemia de orofaringe. Menos de 10% das crianças poderão ter manifestações do trato gastrointestinal, como diarreia. E talvez o que possa mais diferenciar a gripe normal da Covid-19 é a ausência de coriza. Menos de 10% das crianças têm coriza. As crianças podem se infectar, mas sabemos que 10% serão assintomáticas, 80% terão quadros leves e moderados e menos de 6% terão quadros iguais aos dos adultos graves. Mas elas têm um papel importante na cadeia de transmissão e devem permanecer em isolamento e seguir as medidas preventivas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.